Nos últimos anos, o cruzamento industrial tornou-se uma solução para a pecuária moderna. A busca por produtividade e qualidade da carne intensificou a cruza do Angus com o Zebu do Brasil. Só no ano passado, essas duas raças venderam juntas mais de 6 milhões de doses de sêmen. Além de histórico, os números confirmam uma tendência que vinha se acentuando nos últimos anos. O crescimento só foi possível com o desenvolvimento de novas tecnologias, como o caso da IATF. A inseminação artificial em tempo fixo hoje já atingiu quase 9 milhões de vacas sincronizadas no país. Hoje nós temos uma tecnologia para implantar numa estação de monta relativamente curta, que vai de 60 a 80 dias, dependendo do sistema de resincronização. Com três inseminações, nós podemos chegar a emprenhar de 85% a 90% das vacas por inseminação artificial, com intervalo de parto médio de 11 meses e meio a 12 meses. Para debater essas questões, a CRV Lagoa reuniu alguns profissionais do mercado para apresentar os avanços nos projetos de apoio à inseminação artificial. Entre eles está a criação do IFERTE, o índice de fertilidade que mostra o desempenho de um determinado reprodutor na IATF. O grande diferencial desse trabalho é que a gente avalia todos os touros dentro de lotes, como se esses lotes fossem um grupo contemporâneo. Então, esses touros têm igualdade de condições para demonstrar o seu potencial de fertilidade, de preencheza à IATF. Investir em touros com índices de fertilidade superiores na IATF garante a fazenda um número maior de produtos nascidos de inseminação e um incremento na qualidade dos bezerros. Uma fazenda de cria precisa ter quantidade de bezerros nascidos e a fertilidade do sêmen é uma das coisas que mais impactam na quantidade de bezerros nascidos. Até o momento, foram avaliados os índices de fertilidade de 54 touros do portfólio da CRV Lagoa. 20 nelores e 34 angus. Os resultados serão divulgados nos novos catálogos das raças taurinas e zebuínas que ocorrem no segundo semestre desse ano. Nós gostamos muito dessa valorização da Lagoa da Serra em cima da genética angus nacional. Ela tem a prova do CP Lagoa que prova esses touros jovens e nós podemos, através do teste de campo, testar a fertilidade desses animais jovens de genética nacional. E aí E aí E aí E aí E aí